Bom dia, pessoal! Aqui quem está falando é a Mônica e hoje a gente vai falar sobre cumprimentos em japonês. Os cumprimentos são uma parte muito essencial da cultura e da relação entre as pessoas. É uma coisa que também funciona na nossa língua, em português, no Brasil. Talvez seja uma coisa que seja... Talvez seja uma coisa que existe em todas as línguas o cumprimento. Quando você encontra uma pessoa e você deseja a ela um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quando você agradece, quando você pede desculpas também, são pontos importantes para uma boa relação com o seu próximo. Em japonês não é diferente. Hoje a gente vai aprender alguns cumprimentos em japonês. Por exemplo, É curioso que a gente no Brasil, quer dizer, pelo menos... No Rio de Janeiro, acho que em São Paulo também é assim. Me corrijam nos comentários se eu estiver errada. Mas a gente dá bom dia até mais ou menos a hora do almoço, né? Quando é tipo, sei lá, 11 horas ainda é bom dia, né? Quando dá meio dia, sim, não, né? Aí já é boa tarde. Mas aqui no Japão, você diz Ohayo Gozaimasa até umas 10 horas, assim, máximo. De repente, em 9 meses, já passa para o Konichiwa. Porque o Ohayo Gozaimasa, ele serve para manhã mesmo, assim, antes de você ir para o trabalho. Quando você está tomando café ou quando você encontra a pessoa no escritório de manhã, Ohayo Gozaimasa, passa um tempinho e já é Konichiwa. Konichiwa também pode ser usado como Olá. Ele também é usado bastante no sentido de Olá. Você fala Konichiwa, mesmo meio não importa a hora, né? É bastante usado com o sentido de Olá mesmo. Konbamwa significa boa noite quando você chega no lugar, quando você encontra. É boa noite ao encontrar. Isso é uma coisa que também tem em inglês. Em português não tem, mas em inglês tem good... Ah, que esqueci o inglês. Ah, lembrei. Em inglês tem good evening e good night, certo? Evening quando você chega, night quando você se despede. Em japonês é a mesma coisa. Konbamwa é quando você está encontrando e... Oyasuminasai, 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 oyasuminasai é quando você está se despedindo da pessoa ou quando você está desejando uma boa noite de sono mesmo, um bom descanso para a pessoa. Shitsureishimasu, shitsureishimasu. Shitsureishimasu significa com licença. Também pode significar me desculpe dependendo do que você está fazendo, para que você está usando essa expressão. Você pode usar para pedir licença, para passar. Shitsureishimasu, shitsureishimasu. Tipo, com licença, estou passando. Shitsureishimasu. Ou então quando você, de repente, trombou com alguém. Shitsureishimasu. Para você tentar passar por algum canto. Não é necessariamente um pedido de desculpas, mas você está incutindo os seus sentimentos por estar incomodando a pessoa, no caso. Dozo, 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 dozo significa várias coisas. Pode significar, pode ser traduzido como a vontade. Esteja à vontade, dozo. E depende da situação. O que você está usando, é uma expressão de pedido de desculpas, que é bem formal. E ela, na verdade, ela pode ser usada tanto para pessoas íntimas, como para pessoas de nível hierárquico superior. Depende da merda que você fez. Depende, depende. Se você fez uma merda bem pesada, é bom usar mochi wa kere masé. Como pedido de desculpas. Tem pedido de desculpas mais leves, como, por exemplo, Sumimasen. 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 Que está um pouco abaixo do mochi wa kere masé, no sentido de formalidade, no sentido de sentimento de culpa. E, mais abaixo ainda, tem o famoso gomen nasai, gomen nasai, gomen nasai, que é o seu pedido de desculpas mais baixinho, que ainda pode ser reduzido para gome, 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 que é ainda menos formal. Então, na verdade, depende muito de que tipo de coisa você fez para deixar a pessoa zangada. Então, se você está falando com um superior hierárquico, seu chefe, no trabalho, e você fez alguma coisa errada, mesmo que seja uma coisinha pequenininha, mochi wa kere masé, mochi wa kere masé, mochi wa kere masé, porque você não pode falar, fazer um pedido de desculpas informal para alguém de nível hierárquico superior a você. você não pode falar, gome, gomen nasai, sumimasen, até vai, mas depende muito do caso. Quanto mais distante de você for esse superior, mais ainda é necessidade de você usar, mochi wa kere masé, nós também temos um jeito de encurtar e deixar informal algumas das expressões, por exemplo, ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu, encurtado e de modo informal é só, ohayou, 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 konnichiwa é sempre konnichiwa, konbanwa é sempre konbanwa, mas, oyasuminasai, oyasuminasai pode virar, oyasumi, oyasumi, oyasumi. E é isso pessoal, por hoje é só, amanhã a gente vai aprender a mexer com verbos, a gente vai aprender sobre os verbos em japonês, espero você, até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.